Música Cerca de 400 mil novos casos de câncer são diagnosticados por ano no Brasil. Um dos tratamentos mais promissores contra a doença é a imunoterapia, que estimula o sistema de defesa do próprio paciente a atacar o tumor. Cerca de 400 mil pessoas são diagnosticadas com câncer todos os anos no Brasil. O tratamento mais comum é a quimioterapia, mas agora surge uma forma mais eficiente e confortável de combater a doença, a imunoterapia. As células cancerosas criam uma espécie de camada protetora, que engana o sistema imunológico. Os novos remédios impedem a formação dessa camada, permitindo que as células de defesa reconheçam e ataquem o tumor. Com esse tipo de tratamento, o Walter praticamente eliminou o tumor que tinha no fígado. A quimioterapia é como se você jogasse uma bomba para acabar com uma região. Você acaba com a região que você quer acabar e com todo o entorno. A imunoterapia é um míssil teleguiado. No Brasil, o câncer é a segunda causa de mortes, atrás apenas das doenças cardiovasculares. São cerca de 200 mil óbitos por ano. Apesar de não ser indicada para todos os tipos de câncer, os médicos acreditam que essa descoberta vai aumentar a possibilidade de cura. É abrir a porta para o futuro. O maior desafio, a partir de agora, é facilitar o acesso a esse tipo de tratamento. Os medicamentos são importados dos Estados Unidos. Cada sessão custa 30 mil reais. E os convênios não pagam essa despesa. A Anvisa ainda não tem uma previsão de quando esse medicamento estará disponível no Brasil. E quanto vai custar. Suspeito que dentro de seis meses, o máximo, essas drogas devem estar aprovadas no Brasil. Não tem razão para não aprovar. Os dados são sólidos e não tem nada que bate essas drogas em melanoma e câncer de pulmão na segunda linha. As células cancerosas criam uma espécie de camada protetora, que engana o sistema imunológico. Os novos remédios impedem a formação dessa camada, permitindo que as células de defesa reconheçam e ataquem o tumor. A fossetalonamina é um lipídio. Ela faz parte do metabolismo das gorduras e ela está inserida na membrana da célula. Então, o que ela faz em uma célula tumoral? Como a célula tumoral tem constituições diferentes desse teor, ela consegue atravessar a membrana celular e ela vai aonde a energia da célula é produzida. Essa estrutura que produz a energia é a mitocôndria. O que ela faz nessa mitocôndria? Ela permeabiliza a membrana dessa mitocôndria e libera uma série de substâncias, de proteínas, que induzem a morte dessa célula. Então, o nome dado a essa morte induzida pela ativação da mitocôndria é chamado de apoptose. Então, a fossetalonamina, ela consegue induzir a morte da célula tumoral, porque ela já tem uma diferença no teor lipídico. E os lipídicos alteram a carga elétrica dessa célula. O produto final é a formação de um corpo da célula morta, apoptose. E ele tem a capacidade, esse corpo, de ativar a resposta imunológica. Então, seria um benefício da fossetalonamina impedir a proliferação da célula tumoral, matar essa célula e, ao mesmo tempo, o produto da degradação dessa célula, ativar o sistema imunológico. A fossetalonamina, ela funciona para todos os tipos de câncer? Olha, ela funciona para todos os tipos de câncer, partindo do princípio que todas as células tumorais têm alterações no teor lipídico. Então, o que nós queremos entender é qual a posologia, qual a concentração que essa fossetalonamina tem para os diferentes tipos de tumores. É evidente que a resposta vai depender das alterações que essa célula sofreu ao longo da sua evolução ou progressão. E aí